Império de Mentiras, segundo capítulo. Depois da morte do pai, Elisa não vai sossegar até desvendar todos os mistérios. O que estamos procurando? Os negócios ilegais do meu pai. O quê? E depois que conheceu o Léo... Finge que é o meu namorado, por favor. Sua vida pode se complicar mais ainda. Isso tem a ver com a morte do seu pai? Não me liga muita mais nada. Eu sou policial, pode confiar em mim. Hoje, segundo capítulo de Império de Mentiras.